Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Pessoal, para quem gosta de fonte chaveada, quer aprender o funcionamento, quer se aperfeiçoar, quer aprender a consertar essas fontes, quer estudar o funcionamento delas, nós temos uma coleção de quatro e-books, aonde eu expliquei o funcionamento detalhado da fonte da TV Samsung, o código da fonte BN44704E, que foi usado por vários modelos desta marca. Nós temos uma coleção de quatro volumes, o volume 1 eu vou deixar aí na descrição para você baixar. Caso você queira adquirir os outros volumes, são quatro volumes, se você adquirir os quatro volumes, eu darei de presente também um outro e-book, conversor DC-DC. Então os quatro volumes, mais o conversor DC-DC, vão sair por R$50, tá bom? A promoção, por tempo limitado, aproveitem. Você pode pagar no Pix, Depósito, Boleto, no cartão também, está aí na descrição do vídeo, tá pessoal? Primeiro link aí na descrição do vídeo, você pode adquirir a coleção inteira. Eu quero mostrar para vocês esse primeiro volume aqui, ó. Então, no primeiro volume, nós falamos sobre a entrada de rede e o PFC ativo, né? Então aqui a gente tem a estrutura do circuito, nós temos como identificar os primeiros componentes aqui na placa, entrada de rede, filtros, retificador. Nós temos aqui os tipos de bobinas e capacitores utilizados, fusíveis. Nós temos aí vários tores, nós temos filtros de rede, capacitores Y e X, os modelos, como identificar vários tores, como identificar os códigos, bobinas, resistor, sensor de corrente. Aqui o NTC, o termistor negativo. Aqui o transformador booster, né? Bobina booster. Aqui a gente tem capacitor de filtro, o PFC ativo, o CI gerador de PWM. Nós temos aqui o porquê que existe o PWM ativo ou o PFC ativo, né? PWM não, PFC ativo. Aqui, ó. Por que que existe? Aqui como seguir as trilhas na placa. Aqui os componentes principais do PFC ativo. Ó, aqui por baixo da placa. Aqui o CI, como é que ele funciona. Ó, como o CI funciona por dentro. Como é que ele aciona, liga e desliga o MOSFET. Comportamento da bobina. Formas de onda. Aqui bem detalhado, como localizar os componentes. Aqui os BID, né? Os ferrite BID. Que são pequenas bobinas. Na verdade são jumpers que atuam como pequenas bobinas. Aqui o complexo circuito de liga e desliga que tem dentro do CI do PFC ativo. Bem legal. Aqui como é que ele é por dentro. Como é que as proteções atuam. Como é que é gerado sinal de disparo, controle. Oscilador, como é que funciona. Aqui o CI interno. Pinagem dele. E aqui vem os exercícios de aprendizado. Tá? E aqui a capa de trás. Você pode imprimir se você quiser. Esse é o volume 1. No volume 2 nós tratamos sobre a fonte principal. A gente vai explicar o funcionamento da fonte principal. Já no volume 3 a gente vai falar sobre o conversor dos LEDs. O circuito DC-DC que alimenta os LEDs. E no volume 4 a gente vai ter os roteiros para conserto em cada uma das etapas dessa placa de fonte. Com fluxogramas. Bem legal. E esse daqui é o ebook que eu darei de presente. Se você adquirir a coleção. Então a coleção vem com o volume 1. Que é esse aqui. É o primeiro que eu mostrei. Ó. O volume 1. Vem com o volume 2. O volume 3. O volume 4. E esse daqui de presente. Tá bom pessoal? Então 50 reais está aí na descrição do vídeo. Bem barato. Você pode imprimir se quiser. Se você não quiser imprimir pode ler no seu computador ou no celular. Está bem tranquilo. Está no formato PDF. Bem fácil de você acessar. E um material bem legal. Foi feito com todo amor e carinho. Com toda dedicação. Por esse humilde professor aqui que vos fala. Tá bom pessoal? Então eu acho que vocês vão gostar. Ele vai ajudar muito a você compreender o funcionamento dessas fontes. E também verificar como é o roteiro para conserto desses equipamentos. Dessas fontes de alimentação. Beleza pessoal? Então aí na descrição do vídeo o primeiro link para adquirir. E no segundo link você pode baixar a primeira apostila gratuitamente para você ver. Tá bom? Então pessoal. Mais uma vez muito obrigado. E nos veremos aqui numa próxima aula.